A Assembleia Corizal, que é o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, líder do governo, aqui na Assembleia Legislativa. O nosso partido democrata oferece o melhor, trabalho confirmado, e com toda certeza nós vamos ter apoio do governo do Estado, governador Mauro Mendes, senador Jaime Campos, o Beno é o nosso candidato a prefeito aí, e o Mauro é o nosso candidato a vice. Ele com toda certeza, com a experiência, o Mauro de Saia é experiente, vai ajudar muito nessa gestão, e junto conosco, aqui na Assembleia, o governo do Estado, o melhor para Corizal, você que acredita no nosso trabalho, no governo, continue em quem tem serviço, por isso que nós avalizamos, todos nós do Democrata, avalizamos aí, para que esta administração continue com a seriedade e com o compromisso com vocês, por isso, nós todos aí somos 25, você que acredita no nosso trabalho, vote certo, vote 25, um grande abraço.